Confesso estar assustada com a falta de empatia do ser humano. A capacidade instintiva de entender o outro, independentemente de quem eu seja, está se tornando banal e fria. Não há compreensão além daquilo que eu não concorde ou que me defina. O outro é aceitável ou não, diante das minhas avaliações pessoais, de quem eu sou e como enxergo o mundo. Ou seja, ele é descartável ou não, pois não concorda com as minhas convicções e ideias. E sem perceber, o novo narcisista da super era digital vive afetos da mesma maneira que compra carros, celulares e televisões. Tudo é descartável, tudo é líquido e passageiro. As pessoas estão doentes, principalmente aquelas que enxergam esse mundo mascarado e sem condições de doar, de trocar, de compreender. Os sensíveis estão perdidos numa ilha inundada de julgamentos e credos, conceitos e preconceitos. A psicofobia demonstra o quanto estamos preparados para aceitar um novo computador que substitua o homem e o quanto não conseguimos entender as dores e desamores do outro. O suicídio cresce, a incompreensão desaba em desafeto e as pessoas adoecem cada vez mais. O chamado louco tem sido o único capaz de perceber com tanta lucidez esse mundo psicopata e egocêntrico. O excêntrico, o anormal, o maluco social tem se mostrado muito mais sensato e equilibrado. A linha entre a loucura e a sanidade é muito tênue, mas a linha entre a bondade e a maldade está quase imperceptível e ninguém se questiona sobre isso. O mundo está desabando ou seremos nós meros espectadores de um teatro passageiro? O mundo está desabando ou seremos nós meros espectadores de um teatro passageiro?